Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 45 sobre regra de 3 e problemas de proporcionalidade. Na última aula, nas últimas aulas aliás, nós estudamos o que que são, o que é proporcionalidade, quando duas grandes são proporcionais ou não, se elas não são proporcionais, quando elas são proporcionais, podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aqui nos nossos problemas, a gente vai trabalhar apenas com grandezas proporcionais, a gente vai identificar, são proporcionais? São. Direto ou inversamente? Baseado nisso, a gente vai resolver o nosso problema. Bom, vocês já estão vendo aí que precisa de uma calculadora, já corre atrás de uma calculadora, caso você esteja com o celular em mãos aí já, ok? Bom, o que que é a regra de 3? O que que é o procedimento da regra de 3? Bom, vocês já viram que numa proporção, nós temos quatro valores, certo? São duas razões, uma razão é uma fração, numerador em cima, denominador embaixo, como são duas, quatro valores, ok? Numerador e denominador de cada uma das frações. Bom, vocês viram nas últimas aulas, que quando eu sei o valor de 3 desses números aí, quando eu conheço 3 desses valores, eu consigo determinar o quarto valor, certo? Bom, como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que identificar se é, se a proporção é direta ou inversamente proporcionais. Tá. Todos os problemas que envolvem proporcionalidade podem ser resolvidos por essa estratégia, baseado no conhecimento prévio de 3 valores. Por isso, é chamada regra de 3. Bom, gente, vamos para o nosso, aliás, primeiro o nosso procedimento, como que ele funciona. Primeira coisa que a gente vai fazer, identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Como que a gente sabe? À medida que uma delas vai aumentando, a outra também vai aumentando. De que forma? Sempre multiplicado por um mesmo valor. Enquanto na inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui. De que forma? A que aumenta vai multiplicar por um valor, a que diminui vai dividir por esse mesmo valor. Bom, tá tralala, tralala. Dois. Aí a gente vai calcular o elemento desconhecido. Aliás, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai montar uma tabela, coloca os valores que a gente conhece, e lá no final, a tabela vai ter três colunas. Na primeira, os que a gente conhece. Na última, serão o valor que a gente quer descobrir e o valor dado junto com ele. Na do meio, a gente vai usar para determinar se é diretamente ou inversamente proporcional. Ok, identificando a proporção, se elas forem diretamente proporcionais, a gente monta uma proporção. Se elas forem inversamente proporcionais, a gente monta uma igualdade de produtos. O que é isso? Um vez o outro, vai dar o resultado igual a outra multiplicação. No exemplo, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Marcela é tradutora de inglês, português, e trabalha em uma empresa recebendo R$ 45,00 por hora. Em um mês, ela faturou R$ 5.760,00. Quantas horas Marcela trabalhou para essa empresa nesse mês? Ok, pessoal. Vamos migrar para cá. Bom, o exercício te deu de informação que cada hora trabalhada, ok? Cada hora trabalhada equivale R$ 45,00, ok? Então, o valor está em reais. E há o número de horas e o número de horas, ok? Então, cada hora que ela trabalha, ela vai receber R$ 45,00, ok? Como que a gente determina se isso aqui é uma grandeza? Se são grandesas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Se ela trabalhar duas horas, quanto que ela vai receber? De um para o dois, multipliquei por dois. Se uma hora ela recebe R$ 45,00, R$ 45,00 mais R$ 45,00, R$ 90,00. Ah, ainda não identificou. Vamos fazer mais um. Se ela trabalhar três horas, ela vai ganhar mais R$ 45,00. Vai dar R$ 135,00. Ok? Bom, dá para perceber se elas são proporcionais? Sim. Se eu dividir R$ 45,00 por R$ 1,00, dá R$ 45,00. R$ 95,00 por R$ 2,00, dá R$ 45,00. R$ 135,00 por R$ 3,00, dá R$ 45,00. São diretamente proporcionais. O que eu faço, então? Eu vou pegar essa tabelinha aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. E eu vou montar uma proporção, ou seja, 1 sobre 45 é igual a X sobre 5.760. Geralmente, a gente coloca o X, a fração que está com o X, para cá. Mas isso não tem muita importância. Ok? Como que a gente resolve isso aqui agora? De cá, a gente vai multiplicar as duas frações por 45. Então, vai ficar 45 vezes... Fazer coloridinho para as crianças. 1 sobre 45 igual a 45 vezes X sobre 5.760. Ok. Calculadores em mão. A gente pode cortar aqui, ó. 45 dividido por 45 vai dar 1. Nem precisa da fração. Então, aqui, ó, eu vou simplificar, vai ficar 1 sobre... Vamos dividir quanto é cada calculadora. O professor está aqui, cabeloso. 5.760. Divide por 45 também. 128. Ok? Bom. X. Ok. Agora, eu quero deixar o X sozinho. Aqui, ok? O que é que eu faço? Eu vou multiplicar tudo por 128. Então, fica... 128. Vezes esse 1 aqui. Igual... 128. Vezes... 1 sobre 128. X. Faz de conta que é 1 sobre 128X aqui, tá? Bom. Simplificando aqui também. Nós vamos ter nosso resultado final. Fazer de preto aqui embaixo, ó. 128 vezes 1. 128. Igual... 1 vezes X. X. Está aqui o nosso resultado final. Bom. O que é importante nós sabermos aqui? Chegamos aqui o nosso resultado final. X igual... 128. Bom. Está aqui o nosso resultado final. X igual a 128. O que é importante eu saber? Se elas são diretamente proporcionais, eu vou montar uma fração com as duas. Ok? Se elas são inversamente proporcionais, nós vamos fazer outra coisa. Está aqui o nosso resultado bonitinho. A nossa solução. X igual a 128... 128... 128 horas trabalhadas. Ok, pessoal. Nosso segundo exemplo. João é motorista de caminhão. O caminhão que ele dirige possui um tacógrafo. O que é que é um tacógrafo? É um objeto que limita a velocidade média em 60 km por hora. Dirigindo esse caminhão a essa velocidade, ele gasta 6 horas para cumprir um certo percurso. Ok? Quanto tempo ele vai gastar para percorrer o mesmo trecho se esse veículo dele viajasse a 100 km por hora. Ok? Bom, como que nós vamos fazer isso daqui agora? Bom, eu acredito que eu já montei a nossa tabelinha aqui. Já está aqui, ó. Velocidade em km por hora. Se ele viaja a 60 km por hora, ele demora 6 horas. Se ele viajasse a 120 km por hora, peço o seguinte. Quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo para chegar onde eu quero. Então, se eu dobro a velocidade, o meu tempo cai pela metade. E aqui no caso, ele triplicou o tempo, ou seja, 60 vezes 3, 120. Opa, vezes 2, desculpa. 60 vezes 2, 120. 6 dividido por 2, 3. Nós temos, então, grandezas inversamente proporcionais. Tá, o que a gente faz com grandezas inversamente proporcionais? Vamos voltar aqui para a tabelinha. Então, eu tenho 66, 123, 100x. Nós vimos, nas grandezas, diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a gente monta duas frações. Como elas são inversamente proporcionais, a gente monta multiplicações, ok? Então, eu faço 60 vezes 6, igual 100 vezes x. 60 vezes 6 dá, é 100 mesmo? É 100. 60 vezes 6, 360, igual a 100x, ok? Bom, o que que eu tenho que fazer agora? Eu quero tirar esse 100 daqui. Então, eu vou dividir tudo por 100. Fica 360 sobre 100. 100 sobre 100x. 360 sobre 100, dividido por 100, dá 3,6. 100 dividido por 100, dá 1. Posso até cortar. Portanto, se ele pudesse viajar a 100 km por hora, ele demoraria 3,6 horas. Ou seja, 3 horas e 6 minutos? Não. 3 horas e 60 minutos? Não. Lembra que 1 hora equivale a 60 minutos. Aí, a gente tem que fazer essa conversão aqui, ó. Utilizando outra regra de 3. Mas eu não vou explicar isso pra vocês hoje, não. Ok? Vamos voltar pra cá. Bom, tá aqui a nossa solução. 3 horas e 36 minutos. Ou seja, 0,6 horas são 36 minutos. Então, pessoal, o que nós estudamos hoje? Grandezas. Já verifiquei que elas são diretamente proporcionais. Eu vou montar uma proporção, ok? Diretamente proporcional, monto uma proporção. Inversamente proporcional, isso aqui é uma igualdade de produtos. Ou seja, eu tenho duas multiplicações que dão o mesmo resultado. Proporção, duas divisões ou duas frações que dão o mesmo resultado. Bom, pessoal, resumindo, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Não é difícil isso aqui. Parece complicado, mas não é. É super simples. O que é importante? saber identificar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Essa é a parte, talvez, mais difícil do problema. O resto é só fazer continha, ok? Bom, pessoal, até a nossa próxima aula e bons estudos.